A tanto tempo que eu deixei o Senhor Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajei com tanta tarde O Teu amor chamou eu em crescer Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz e o nosso instante é mais bonito Na escuridão o Teu olhar me lembrava E a minha estrela que criou o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas vencerão Em cada solidão vencível desejava Um encontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajei com tanta vontade O Teu amor chamou eu em crescer Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Noite e dia no meu coração Trouxe a luz no nosso instante mais bonito Na escuridão Na escuridão o Teu olhar me iluminava E a minha estrela que criou o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Arte e das pessoas crentes Noite e dia no meu coração E queira no meu coração Para as pessoas vencerão E a minha estrela que criou o Teu riso E a minha estrela que criou o teu riso Pra você caber assim, meu abraço A minha adorada, que ajeita dos espaços Pra você caber assim, meu abraço Te amo